O meu tambor, o meu tambor, traz uma linda mensagem, espanta a tristeza, a madeira, o meu Deus quem fez. O couro foi de um festejo quando a senhazinha se casou, tem um arco de aço pra louvar o bumbum, no cativeiro só coloquei sentado, foi assim que me ensinou o vovô, no gongá tem galho de arruda, tem um gozário pra levar café, mas lá no portão tem um grande pé de guineiro, um cachife com cunho do lado, uma vela branca e um copo d'água firmado, e do lado pendurado seu chapéu de palha e sua brigada, que de tamanho poder se transforma em um cajado. Adorei as almas, salve vovô e vovô! Salve os pretos velhos!